Olá amigos sejam bem-vindos ao Tecnologia Militar, nesse vídeo abordaremos sobre as chances de Austrália e Estados Unidos em uma guerra contra a China, e se você ainda não é inscrito, inscreve-se já e acione o sininho de notificação para receber nossos vídeos. O ex-general do Exército Australiano e atual senador liberal, Jim Moller, alertou sobre a verdadeira ameaça que a China representa para a Austrália, a um canal de TV do país na terça-feira dia 27, segundo Moller, os australianos precisam começar a aceitar e se preparar para uma guerra, com o vizinho cada vez mais agressivo. O senador acredita que a guerra é mais provável do que a maioria das pessoas estar dispostas a admitir. China e segurança nacional, são a questão mais perigosa para nós, afirmou o senador Moller, descartando a suposição de que os Estados Unidos protegeriam a Austrália da China, já que segundo ele o exército norte-americano é mais fraco, do que a maioria das pessoas imagina. O ex-general contou ainda que exercícios secretos de guerra vazaram para o público, mostrando que o exército dos Estados Unidos, provavelmente seria derrotado se acontecesse um conflito com a China. No caso de um confronto sobre Taiwan, o senador Moller apostou que os Estados Unidos também provavelmente perderiam, deixando a Austrália sozinha. Se os americanos entrarem e tentarem atacar Taiwan, e perderem, e há uma boa probabilidade de que o façam, então nos Austrália estaremos por conta própria. O senador Moller alojou a brilhante e inteligente força de defesa australiana, mas enfatizou que ela simplesmente não era para o para a China, que possui o maior exército do mundo. Não pode lutar com força suficiente, não é grande o suficiente, não tem massa para defender esse país, mesmo em 10 anos, teremos um exército que ainda não é letal o suficiente. Embora o ex-general acredite que a guerra seja provável, ele não acha que seja inevitável. Por enquanto, o senador Moller diz que os militares australianos devem voltar à prancheta, permanecer prudentes quanto ao potencial de guerra e se concentrar na segurança estratégica interna. Um dos primeiros passos, segundo o senador Moller, é retomar o porto de Darwin, por ser uma base crítica de projeção de defesa, retirar Darwin seria uma indicação de autoconfiança, preocupação, determinação e resolução, é por isso que acredito que devemos fazer isso. Por isso, Darwin sempre foi de importância estratégica para a Austrália, devido a sua proximidade com a região Ásia-Pacífico. No entanto, nos últimos anos, essa importância cresceu exponencialmente, à medida que o poderio econômico e militar da China aumentou significativamente. O porto de Darwin pertence à estatal chinesa Landbridge desde 2015, depois que o Partido Liberal do País do Governo do Território do Norte, concedeu à cooperação um arrendamento do porto por 99 anos. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gosta de acompanhar o Tecnologia Militar, inscreve-se, e deixa seu like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho